E eu sempre disse, às vezes no final do dia tinha muita gente que me procurava, indo bem ou mal, queria trocar ideias, queria contar um pouco do operacional. Então eu, além de operar para mim, minha primeira boleta foi em 1989, muito próximo da sua. Então eu tenho muito tempo de mercado, mas eu vi muita gente começando, muita gente ganhando dinheiro e muita gente perdendo. Eu acho que talvez se eu pudesse dizer, o principal ponto de observação é que o que realmente vale é como o trader se comporta quando ele está ganhando e como o trader se comporta quando ele está perdendo. Eu acho que esse é o grande diferencial, porque quando a gente faz uma posição no trade, a gente nunca sabe para que lado vai. Você não tem certeza se vai subir ou se vai cair. Então o que vale muito é a disciplina, é você ter uma conta e no final do dia, se você ganhou ou perdeu, esse é o resultado realmente, se a sua estratégia está dando certo ou não. Como eu me comporto quando eu estou ganhando? Se eu consigo controlar um pouco a minha ansiedade, se eu consigo alavancar um pouco o meu ganho e quando eu perco, se eu consigo estopar rápido. Eu diria que o grande desafio é comportamental, é de cada um. Por isso que essa profissão de trader é maravilhosa, porque realmente depende da gente. Não dá para culpar ninguém, não dá para culpar o pessoal de TI, não dá para culpar cliente, fornecedor. É uma responsabilidade nossa, mexe com o emocional. E esse comportamental, para mim, Fred, é a grande diferença. E eu sempre disse, às vezes no final do dia tinha muita gente que me procurava, indo bem ou mal, queria trocar ideias, queria contar um pouco do operacional. Então eu, além de operar para mim, minha primeira boleta foi em 1989, muito próximo da sua. Então eu tenho muito tempo de mercado, mas eu vi muita gente começando, muita gente ganhando dinheiro e muita gente perdendo. Eu acho que talvez se eu pudesse dizer, o principal ponto de observação é que o que realmente vale é...